Música O público considera que a decisão do tribunal aplique a medida que a santa para reducir caso de tráfico de drogas na justa, também reflete a lei. Obrigado. O tribunal de Estrela Dili decide aplicar a medida com o termo identidade de residência catir na obrigação a apresentar a Polícia Científica de Investigação Criminal, PSIC, cada fulano da lei da, ou de em processo de investigação, facto será. A investigação é que há indicios que o Ministério Público promove o tribunal. Se carrega indicios lá o suficiente, o processo de arquivo também mostra que todos os balões são a lei número 2, até tem que estar com o consumo de laos permanente, mas o consumo é que está na rua, ou não, ainda foi em consumo, lei coloca a dispensa dos penais. O que significa que o Ministério Público promove o tribunal de Estrela Dili, o público considera que é justo, também reflete a lei de tráfico de drogas na Arquidu Sirane desconfie a um membro governo na família líder nasional Balong. O Ministério Público promove o tribunal de Estrela Dili. O Instituto Menor de Geidad Thousands canta, que a lei aliment 2008, o Congrega Olid 치�ano Além disso, o Ministério Público promove o tribunal de Estrela Dili. O Instituto Menor de Sele. A finalidade, a gente fala que é uma halosalha, mas a gente consegue condenar a gente. A gente tem a capacidade de desenvolver o que é isso. A gente tem a capacidade de defender os factos que a gente apresenta. A gente tem a capacidade de convencer o tribunal que a gente tem os factos. É uma droga, mas é a brincadeira. É a jewelryhouse, é a gente jurastea. É a brincadeira. Nós não somos drogas, não é? O bisnese é um narcótico, não é? Nós somos drogas. Nós somos drogas, não é? O presidente é um dos outros. Nós somos timores ali, nós somos. No Nemos, constitucionalista Alessandro Cortreal, que se propõe a justiça, à sua penalização educativa, o Arguido Sira pode evitar que aconteça caso não é o Hanesa, não é o futuro. Nós não somos apenas a penalização. Mesmo que seja vítima, nós não somos vítima, mas nós somos crimes. Nós somos crimes. Quando estamos crimes, mesmo que seja vítima, mas ser vítima de crimes. Então, penalização, nós temos que ser adequado, Hanuri, educativo. Ainda não é o livro, mas o livro não é que não é que não é. Quando o barbeiro sai pelo presidente, o senhor não é que não é. E nós falamos, mas o barbeiro não é. Então, presidente. Nós não é risco, não é presidente. Então, mantivemos isso. A justiça é uma cidade fraca. A justiça é uma cidade fraca. A justiça é uma cidade democrática, a justiça é neutral, imparcial, não é independente, transparente. E está claro, quando a penalização, penalização. Não podemos matar, o que é? É duque, é duque. É duque. Membro do Parlamento Nacional, deputada Carmelita Moniz, considera lei combate tráfico na atividade ilícita da droga, leve com fraco, no Timor-Leste, se sai fatem trânsito de droga. Nós temos que criar tráfico de droga, não é? Se você não fizer o trânsito de droga, nós temos que pegar o máximo de pena, são 30 anos. E a Singapura é com que é matem, e a Malese é com que é matem, e a Indonésia é com que é matem, e a mãe são morridos. Não é? Nós temos que criar o tratamento, mas nós temos que criar tráfico de droga. Nós temos que criar o tráfico de droga, nós temos que ver mais, nós temos que fazer tráfico de droga, nós temos que fazer o tráfico de droga, se vê o recurso com a medida adequação que o juiz foi. Também estamos atendo, estamos acompanhando, e os jornais foram cometidos duas vezes. A polícia cárter tem duas vezes, mas não tem uma apresentação periódica. É o que é a capa aqui da Rua e da Né. Arruindo naência a captura e redirem a equipa conjunta com postos e polícia científica e investigação criminal, PSIC, Serviço Nacional Inteligência, SNI, o Serviço Secreto Valentim Força Defesa Timor-Leste, FFDT, o C.J.2. Além de né, consegue recolha evidência que a análise de pipeta não é arguido se utiliza ou administra droga ou tipo sabo-sabu no droga chocolate que hasis, plástico guarda sabo-sabu, metam vitamina, ganja no osan. Equipa Cobertura, ZMN.